O que é o Corinthians? O que é o Corinthians? O cruzeiro vai mantendo os 100% de invencibilidade no retorno. O Botafogo não desiste, o Botafogo é valente. Vem pra cima. Com o Michael Suell encarou a marcação, caiu o pênalti. O Botafogo não desiste, o Botafogo não desiste. O Botafogo não desiste, o Botafogo não desiste. O Marquinhos vem pra lá para o desvio e começa! O capitão número 2! Rafael Marques é pro Jonas, saída do Fábio com a proteção do Jonathan. Ficou sentindo o goleiro e o capitão do Cruzeiro. Marca de raspão na sua barriga. Fabrício em cima do Douglas, os dois são catarinenses, é uma curiosidade. tentativa ali pro Jonas, o châncer do Grêmio, o Fábio pegou, o Júnior Vissosa e a rede! Pra pelo menos essa marcação mais adiantada, mas precisa entrar na área. O Cruzeiro entra muito pouco lá na área. Olha o Gilberto, quem sabe agora, né? O cruzamento saiu pro Wellington Paulista e a rede! Mas já subiu, olha lá, a bandeira do aço. Só se o Alex errar, aí ele ganha todas por cima. Ricardo Oliveira, no mano a mano com o Léo, foi pro chão, pênalti! Pênalti para o São Paulo! Olha só! E foi fora da área também. Não foi falta e ainda por cima foi fora da área. É! A gente revendo por vários ângulos. Em Minas Gerais, joga com o Flamengo do Rio de Janeiro e fecha o campeonato contra o Palmeiras. Montijo. Para o tribunal, o assistente número dois, o Alessandro Matos. Henrique. Aí Montijo, Montijo, Roberto Carlos. Roberto Carlos, chega sempre foda. Ajudança, a recuperação do Cruzeiro, o Chaco Ribeiro. Jonathan, já espeta o lançamento, vem para o Wellington Paulista. O Wellington, mexicão, tá? Você vê de novo, ali o Lança, disputa dele com o Chicão. Uma segunda. Trabalhou até a vigésima nona. Vamos ver esse ataque do Cruzeiro. Lançamento por dentro. Vem bola, vem chance do Thiago Ribeiro. O ábito vai dar amarelo. O Thiago Ribeiro. Reclama. Vamos ver o Lança. Nessa imagem, eu não vejo toque. Vamos ver por outra imagem. Diga, Luiz Adhemar. Ele deixou a... Ele é toque. O gol é do Atlético Mineiro. Sabe quem marcou? O Atlético Mineiro. E o Vina, em respeito ao torcedor do Flamengo, não comemorou. Atlético Mineiro 1. Gilberto Marquinhos. O Wellington Paulista. Tentou fazer a finta, o Wellington Paulista caiu. Lato não marca nada, diz que... E agora o lance para cima do Wellington Paulista. Luiz Adhemar. Com falta a clara. Vem no peito do Fabrício. O Cruzeiro agradece, tem a posse. 25 minutos, a bola. Um bolão para o Thiago Ribeiro. O Júlio Cesar. O goleiro do Corinthians. O CIDADE NOBREO. O CIDADE NOBREO. O CIDADE NOBREO. O CIDADE NOBREO. Roger, abrício, toca a bala por dentro, Gilberto tá na área, o Bandeira, esperou a definição da jogada e foi o Bandeira. E tava Ademar, meu Deus do céu, que dúvida. Tiago Ribeiro, Gilberto, Tiago Ribeiro, faz a pinta, Tiago Ribeiro se aproximou, vai pro chute, o Arthur disse que o William foi na bola. O Juscelino, trabalha com o Jorge Henrique, o estádio canta, Jorge Henrique, bola pra área, pro Ronaldo, amorteceu pro peito, o árbitro marca, vê de novo, Jorge Henrique, pro Ronaldo que amorteceu, chegou o Gil, o Gil chegou com o corpo, por esse ângulo talvez seja até melhor. Lance, não pode decidir o jogo, na minha interpretação, a gente percebe, o Ronaldo tá vindo de costas, não foi imprudente, o Gil, Ademar. Mas foi uma trombada, uma bola vem no alto, ele sobe com a cabeça abaixo e tromba, o Ronaldo vem pra trás e ele vai com a frente.